Oi, senhores empresários, Sérgio Ivano, hoje vamos conversar sobre o fluxo de caixa, porque um dos motivos que nós temos é que com a empresa parada, não poder vender, alguns estão vendendo de forma mais do que os outros, até porque conseguiram se adaptar a essa parte financeira em si, porém, outras situações, algumas atividades não tem, até o momento, sem poder ter suas receitas. Então, com isso, um dos motivos que estamos preocupados com todo o empresariado é a parte do fluxo de caixa, que é justamente verificar se vai ter condições de pagar as contas mais na frente, porque recentemente o governo tem feito algumas postergações de tributos, tem feito jogar esse valor lá para frente, o Simples Nacional é um dos motivos, é um dos exemplos que a gente tem, porém, não é isenção. Então, como não é isenção, ele só vai jogar esse valor lá para frente. Com isso, nós vamos ter, hoje, nós vamos conversar com o Edmilson Soassona e comigo, e vamos ter uma conversa com relação ao fluxo de caixa. Então, eu vou fazer o convite aqui ao... e vamos ter uma conversa com relação a essa parte financeira da empresa, que também é muito importante para a sobrevivência dos negócios. Então, todos vocês sejam todos bem-vindos, né? Então, pedi para que vocês apertem aí no coraçãozinho para poder convidar mais gente, né? Convida aí os seus amigos... Convida aí os seus amigos clicando aí no aviãozinho também, e aí a gente vai conversar com relação ao fluxo de caixa. Então, o Edmilson, ele vai entrar aqui daqui a pouco conosco, e o Sebrae, aqui em Sergipe, desenvolveu uma cartilha para poder orientar você empresário, você microempreendedor individual, empresário de microempresa, porque eu estou aqui no Porto, empresário em geral, foi desenvolver uma cartilha que fala de forma simples como você pode desenvolver, como você pode fazer o seu fluxo de caixa. Então, não necessariamente precisa ser no computador, então a planilha também vai mostrando como você pode fazer, tanto no papel, no caderno, ou em planilha de Excel, de forma simplista mesmo, né? Não é para que você possa acompanhar esse fluxo de caixa. Uma das coisas que nós temos é o caixa, que o caixa, ele começa a falar com relação ao passado, você vai registrar o passado, e nós temos o fluxo de caixa, que é onde você começa a projetar o futuro. Então, é justamente isso. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas lá no final do ano? Um exemplo, o Simples Nacional, o governo postegou lá a partir de 20 de outubro. Será que eu vou ter dinheiro lá em 20 de outubro para poder pagar? Então, Edmilson, o acionado entrou aqui com a gente. Olá, Edmilson, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Então, como é que estão as coisas por aí contigo? Ah, tudo bem. Tem que dizer que está bem, né? E a gente dá as maiores orientações para que a gente possa dar um pouco de tranquilidade aos empresários e às pessoas que estão preocupadas com relação à sua sobrevivência, não apenas sanitária, mas a sua sobrevivência também econômica. Então, nós aqui, enquanto SEBA, estamos nessa preocupação também de estar oferecendo essas ferramentas que podem, de certa forma, dar um pouco de planejamento para os negócios. Então, a gente vai brincar um pouco hoje sobre o fluxo de caixa, né? É isso mesmo, né? Então, assim, porque uma das coisas que a gente fica preocupado, né, Edmilson, é que, ah, está tendo tanta posta de arregação de valores, joga o FGTS lá para frente, pode parcelar para seis meses, né? Seis parcelas mensais. Chega o civil nacional, joga lá para frente. Mas será que eu vou ter dinheiro lá na frente para pagar isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter é um cuidado, né? verificar a saúde financeira, né? Então, eu gosto sempre de dizer assim, às vezes a empresa pode até ter prejuízo, mas ela consegue sobreviver. Mas ela, sem caixa, não consegue, né? Então... Não consegue. E garantir a liquidez, né, professor? É uma questão de sobrevivência da empresa nesse período. Então, na verdade, a empresa precisa olhar para si, né? Olhar para dentro, olhar para as suas finanças, olhar para as suas contas, olhar para a sua vida contábil, né? A sua sobrevivência contábil, financeira. Para que, nesse período, onde nós temos, né, todo esse processo ainda de algumas ações que, de certa forma, diminuem, né, a movimentação de receita na empresa, então a gente precisa garantir, né, com que a empresa tenha sobrevivência nesse período. Por quê? Porque quando chegar o período de retomada, né, depois que tudo isso passar, então a gente vai necessitar de ter um recurso, né, isso para voltar com a retomada do negócio. Seja com o mesmo modelo de negócio, ou, de repente, ter pessoas aí encontrando, inclusive, outros nichos de mercado, né? Eu sempre digo, né, e todo mundo fala, na verdade, que a crise, ela é ruim para muita gente, mas para alguns também ela é boa, né? Porque muitos também encontram perspectivas de negócio nesse cenário, que para muitos é um cenário ruim. Então, você garantir o fluxo de caixa, na verdade, é uma preocupação a menos, né, que você tem no momento de garantir, né, de tentar resguardar o seu negócio financeiramente. É isso mesmo. E, assim, como o mesmo colocado pelo senhor, a crise, né? Então, crise, se a gente tira o S, fica a CRI, né? Então, a gente pode criar, né, para poder justamente desenvolver o nosso negócio. E, assim, o fluxo de caixa, ele é muito importante, até porque é a sobrevivência da empresa, né? Então, é através dele que a gente começa a ter. Então, será que é o momento de fazer investimentos? Será que é o momento de eu verificar? Muitas vezes a gente diz assim, o SEBRAE sempre, né, sempre dando esse apoio aos empresários, desde vários treinamentos sobre gestão financeira, vários treinamentos, vários consultorias também. Então, o SEBRAE sempre, sempre passou para todo empresariado, né, sobre gestão financeira. Então, fica até brincando, às vezes, que a gente fala assim, ah, estamos em crise, mas, ó, sempre a gente falou lá no SEBRAE, o SEBRAE sempre passou a informação de que uma das questões que nós temos que ter no financeiro é ter uma reserva para emergência, né? E essa reserva para emergência chegou. E a emergência chegou. Chegou. Justamente. Será que... Vinha fazendo... E aí, por isso que... Pô, né, professor? Nós elaboramos uma cartilha, certo? O SEBRAE Sergipe elaborou uma cartilhazinha que está disponível lá no site, www.sebraesergipe.com.br. Então, essa cartilha, ela tem mais ou menos essa interface aqui, ó, certo? Navegando sobre... Está ao contrário aí, porque eu estou colocando em outra tela, na Amazon, navegando sobre os efeitos do COVID-19, né? Fluxo de caixa. A verdade é que ninguém te contou de como cuidar do seu dinheiro. Então, na verdade, é uma maneira simples de você olhar para a parte financeira da sua empresa e aí você ter ferramentas para a tomada de decisões. Ou seja, vale a pena eu postergar, não é isso, os tributos lá para novembro? Porque em novembro eu também terei os tributos de outubro, competência de outubro, terei a primeira parcela do 13º, não é isso? E aí eu vou ter também a fatura desse mês, vale a pena? O meu caixa suporta até lá? Ou o meu caixa é melhor fazer o pagamento agora? Não é isso por quê? Porque eu tenho receitas a receber até novembro e no meu planejamento eu já vou resguardar esse recurso para fazer o pagamento desse tributo. Então eu não postergo essa dívida. E o interessante, de início, a gente precisa colocar é que cada negócio ele é único nesse processo. Então eu não vou ter uma fórmula mágica para todo mundo. Por quê? Porque cada natureza de negócio é de um jeito, cada empresário é de um jeito, nós temos empresários mais conservadores, nós temos aqueles mais inovadores, nós temos aqueles arrojados, aqueles que gostam de correr risco. Então, ou seja, cada negócio ele é único nesse processo. Então você precisa olhar para dentro do seu negócio, certo? E fazer aquela regra simples que a gente sempre coloca. Então a receita sempre tem que ser maior do que a despesa. Por quê? Porque nesse momento de tomar a decisão, isso vai influenciar muito. No momento que eu for aderir a qualquer dessas regrinhas aí que o governo tem colocado para garantir a salvaguarda dos negócios, então eu preciso saber se o meu caixa suporta. Porque não adianta, por exemplo, eu fazer o financiamento da folha de pagamento agora e o meu negócio não tiver caixa para funcionar durante dois meses. Então o que vai acontecer? Daqui a dois meses eu vou ter, além de não ter o meu negócio, eu também não vou ter receita. Ou seja, eu vou empurrar o meu negócio para uma falta de liquidez lá para frente num cenário ainda pior. Outra questão também que é interessante. Então assim, está levando isso em consideração como tem tido vai sair financiamento para empresas a juros baixos, mas será que esses juros baixos vai valer a pena se eu vou ter mesmo condições lá na frente para pagar? Outra questão que é bem interessante a gente verificar no fluxo de caixa é o seguinte, está congelando duas parcelas do financiamento, certo? Está congelando, mas essa parcela está congelando, mas o seu saldo devedor está aumentando, então vai ter juros e essa parcela também. Será que vale a pena eu deixar de pagar agora? Porque não é que deixou de pagar agora e não vai pagar juros sobre ela, não vai pagar juros de atraso, mas o juros sobre o valor que está devendo, sim. então são situações que tem que avaliar. Então eu estava comentando recentemente com um empresário e disse, não, eu fiz o seguinte, eu peguei a parcela do meu empréstimo, eu joguei lá para frente as duas parcelas, paguei setenta e poucos reais de juros. Será que vale a pena pagar esses setenta e poucos reais de juros do que pagar agora? Então são situações... Ou será que vale a pena eu tendo o dinheiro em caixa? Será que vale a pena eu pegar o empréstimo e não usar o dinheiro que eu tenho em caixa? E deixar esse recurso financeiro que eu tenho em caixa lá para frente? Por isso que eu falo, é que na verdade a gente tem o mecanismo, só que a forma de encaixar o mecanismo é de acordo com cada um dos negócios. Até o Balneiro de Salgado colocou agora aqui que receita maior do que a despesa é o grande desafio. E aí, Balneiro de Salgado, o desafio é qual? Fazer um fluxo de caixa que nós tenhamos liquidez nesse período. Ou seja, a gente precisa garantir que o nosso negócio tenha sobrevivência financeira para que a gente possa passar essa fase e aí lá na frente, no momento, inclusive, de repensar o negócio, eu tenha ferramentas e tenha também recursos financeiros para ter o impulso, para eu poder dar a impulsão do meu negócio. Então, por isso que é importante a gente estar discutindo esse tema hoje porque é vital. Qualquer decisão que você for tomar, não tome antes de fazer o seu fluxo de caixa e fazer o seu planejamento financeiro. por mais simples que ele seja, na nossa cartilha a gente tem, a gente não colocou toda aquela robustez de um fluxo de caixa da academia, da... Eu lembro, quando a gente estava conversando, Edmilson, para elaborar essa cartilha, disse, não, peraí, se a gente colocar logo o fluxo de caixa todo na primeira página, isso vai... É tanta informação que vai acabar assustando tanto a gente. Então, a gente resolveu fazer uma cartilha de forma bem simplista, de forma que, fazendo passo a passo, que quando termina de fazer o fluxo de caixa, a pessoa diz, poxa, já terminei de conseguir fazer isso. Então, tem forma bem interessante de bem vir de cabeça o que foi desenvolvido. E é como o Fernando da Mota colocou aqui agora, analisar bem a situação. E aí, Fernando, cada situação é única. Então, para cada empresário, seja para cada pessoa, porque o fluxo de caixa, ele pode servir também para mim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, que tem um recurso e precisa sobreviver nesse período. Isso mesmo. Então, assim, o planejamento, é a chave do negócio. Então, o planejamento é a chave do negócio e como é que eu vou manter a minha receita azul nesse período. Então, esse, esse é o grande desafio. Não estamos falando que vai ser fácil. Mas também, se eu não tiver planejamento, não é isso? Ele também vai ser muito difícil. Eu não tenho como garantir a sobrevivência do meu negócio apenas um machismo. Não é isso? Ou seja, eu preciso ter ferramentas e preciso ter dados, inclusive para me dar segurança, não é isso? Na hora de tomar decisão. Na hora de solicitar determinado empréstimo, na hora de fazer, por exemplo, a flexibilização das leis trabalhistas. Então, tudo isso, na verdade, são instrumentos que me dão uma certa tranquilidade no momento de tomar decisão. E aí, eu enfrento esses problemas pelo menos calçado em alguns elementos mínimos que vão me dar uma certa tranquilidade para tomar esse tipo de decisão. o fluxo de caixa é importante por conta disso. E uma coisa bem interessante que a gente pode ver no fluxo de caixa é que às vezes as pessoas confundem fluxo de caixa com caixa, né? Caixa, ele registra o que passou, né? O fluxo de caixa prevê o futuro, né? Então, tem variáveis no fluxo de caixa que é os recebimentos mesmo que vão se dar. Quanto é que eu tenho para receber de 30, 60, 90 dias? E desses 30, 60, 90 dias, será que quanto eu vou ter de inadimplência referente a isso? Porque também não quer dizer que você vai receber tudo porque não é somente você empresário que está com essa situação financeira. Muita gente está com essa situação financeira e está negociando com o Tasco, que está parcelando. Até eu tenho um exemplo mesmo que eu tenho muito é que alguns clientes também acabam ligando dizendo, ó, esse mês eu vou ter que atrasar, vou ter que atrasar aí, então não tem condições de eu fazer o pagamento agora. E são situações que vão acontecer também com o empresário, né? Então, são situações que a gente tem que verificar. como é que eu vou verificar isso se eu não tenho anotação. Então, até para eu verificar, tomar uma decisão, sei lá, uma promoção relâmpago, um desconto para pagamento antecipado. E é bem importante, Edmilson, que a gente está transmitindo também, simultaneamente, essa live no YouTube e no Facebook, certo? lá no Sebrae, então... Outros canais, né? Para a gente ampliar esse acesso aí e a gente levar essa informação para todos os empresários. como a Catiane colocou agora aqui, é muito importante, Catiane, porque lidar com a crise é praticamente a abertura de um novo negócio. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer esse acompanhamento, inclusive de caixa, não é isso? Para que esse caixa, ele me dê um fôlego nesse período. E lembrar o seguinte, desmistificar caixa não é apenas dinheiro em conta, não é isso? Então, eu tenho caixa, que é o dinheiro em conta em si, mas eu também tenho, por exemplo, fornecedor, eu tenho mercadorias, eu tenho serviços, eu tenho insumos contratados, eu já tenho contratos, inclusive, de insumos para entregar nesse período. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber se eu tenho necessidade desse insumo, desse material, nesse período, eu consigo renegociar com os fornecedores, tanto em termos de preço quanto em termos de prazo, certo? Ah, eu já tenho no meu estoque, essas mercadorias e esses insumos, que é recurso, é caixa, não é isso? É, eu não vou usar agora, mas será que eu tenho algum empresário que aquela mercadoria que eu tenho para ele é importante nesse momento? Então, eu consigo fazer essa negociação entre empresários, não é isso? Para quê? Para que as minhas mercadorias, o meu estoque, ele não fique parado, porque estoque parado é recurso imobilizado. Isso mesmo. Não é isso? Então, assim, o recurso parado fica lá para o que eu. a mercadoria muitas vezes está até aplicado e ganhando dinheiro com relação a isso, né? Uma dica bem simples, tem várias aplicações financeiras que você pode fazer com resgate diário. E por que ficar com o dinheiro parado? Por que não aplicar? Ah, vou aplicar só por uma semana, vou ganhar um pouco, mas ganha alguma coisa. E aí, né, de grande, é uma galinha mexendo papo, né? Ó, flores e fecha de lagarto está colocando assim, tudo tão fácil na teoria, por isso que a gente deu uma tratada na teoria flores e fecha de lagarto, a gente extraiu o essencial do fluxo de caixa, certo? Para que com questões, né, com dados menores, vocês tenham informações no momento de tomar decisão. Então, assim, são elementos, né, menores dentro de um fluxo de caixa, mas que dão as informações que vocês precisam nesse momento, certo? Então, a gente dividiu em cinco etapas para montar esse fluxo de caixa. A primeira etapa é saber o saldo inicial, que é o dinheiro, né, isso é o dinheiro que tem conta, certo? E os saldos bancários disponíveis. Isso, justamente para saber quanto eu tenho agora, né, porque... Isso, a disponibilidade, né? Isso mesmo, como é que eu tenho, quanto é que eu tenho de dinheiro agora para poder começar o meu negócio, né, então, para poder permanecer como negócio, vamos dizer assim, né? Isso, a segunda etapa, então, o que é que a gente precisa fazer? O total de entradas no caixa. Então, eu faço primeiro a disponibilidade de caixa, que é o recurso, o dinheiro, certo? Depois eu vou fazer a disponibilidade de caixa. O que é a disponibilidade de caixa? É aquilo que você tem a receber, seja os recebíveis do cartão de crédito, seja os cheques predatados para quem ainda trabalha, seja promissórias, faturamentos, né, quem ainda tem perspectiva de receita. os funcionários, aquele que eu tenho nos princípios, né? Isso. Quanto é que eu tenho para receber esse mês, né? Tudo isso é receita, certo? Só que aí já não é a receita em caixa, já não é o saldo inicial. Isso aí é o quê? É a receita de entradas no caixa, a perspectiva de receber, certo? Na terceira etapa, então, primeira, dinheiro em conta. Segundo, expectativa de receber o dinheiro. Vamos falar assim, né? Tem coisas aí que pode ser que não receba, né? quanto eu sei que eu posso receber com relação a esses valores. É certeza recebeu do cartão de crédito, e aí sim, né? Mas, quando se fala em vender a prazo no carnê, na promissória, e aí é uma perspectiva de recebimento, né? Então, vamos ver e verificar justamente se existe quanto eu tenho para receber que está na mão dos meus clientes, né? Sim, exatamente. Aí, na terceira etapa, eu tenho que fazer o quê? Listar o total de saldos, de saídas, desculpe. Eu tenho que fazer a total de saídas. Que saídas são essas? O que é que eu preciso pagar nesse momento? Aí vem tributos, pagamento a fornecedor, folha de pagamento, o prolabore do empresário, né? Porque o empresário, ele precisa ter uma perspectiva se ele sobrevive do negócio. Então, ele tem que ter uma tirada mínima, né? Isso para a sua sobrevivência pessoal. Então, isso entra como uma saída, uma perspectiva de saída. Água, luz. E esse também é um aspectivo de Milson, porque a retirada, será que eu retiro mesmo um valor mensal, um valor fixo, ou vou misturando as contas com as minhas contas de casa, né? E aí, quando a gente verifica muitas vezes o negócio, muitas das retiradas é porque retirou para casa e não tem um valor definido e a empresa não suporta pagar aquele valor todo para o empresário, né? Então, é até um tipo da contabilidade chamado princípio da entidade, onde fala que não se pode misturar as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Então, é uma das situações que você começa a ter cuidado. Eu começo a listar... E isso o MEI, e isso o MEI tem que ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque o MEI, ele se confunde com a pessoa física, né? As pessoas confundem muito o MEI com a pessoa física. Na verdade, o MEI é uma pessoa jurídica. Então, o ideal, certo? O ideal é que você tenha as contas do seu negócio e o MEI, como também você precisa ter as contas do seu negócio, o MEI, microempresa, ou a empresa de pequeno porte, não é isso? E as suas contas pessoais. Então, o ideal é que tanto as suas receitas, elas sejam separadas, como também as suas despesas sejam separadas, para você poder fazer um planejamento melhor do negócio. É uma coisa bem interessante aí, como a Verônica está colocando aí para a gente, que esse mês as clientes dela fez o pagamento, mas já falou que o próximo mês não vai pagar. Então, já começa a colocar isso, Verônica, no seu fluxo de caixa, quanto dessas clientes estão dizendo que não vai pagar, porque você sabe que tem a receber, mas esse valor provavelmente não. E aí você consegue negociar com as suas clientes aí para pagar, sei lá, metade agora, mas você já disse que não vai pagar, negocia para duas parcelas e aí você vai ajustar o seu fluxo de caixa. Por isso que não tem uma fórmula, entendeu? Eu tenho para receber no mês de maio, certo? Mas o mês de agente não vai para o mês de maio, então eu vou ajustar o meu fluxo de caixa e colocar lá junho, julho, de acordo com o negócio que eu faço com o meu cliente, né? Tem alguns negócios, Rodrigo, que eu estava pesquisando hoje que eu achei bastante interessante. Negócios que tem pagamentos mensais continuados, certo? Então, por exemplo, uma academia de ginástica. Então, o que é que eles estão fazendo? Como as academias estão fechadas, eles suspenderam esses pagamentos. Eu vi também algumas escolas fazendo isso, certo? E alguns problemas de pagamento de recebíveis. O que é que acontece? Eles estão oferecendo uma taxa mínima para você pagar nesses meses que você tem problema e eles postergam as parcelas para frente, sendo que no mês que você for pagar cheio, eles abatem esse dinheiro que você está pagando agora. Por exemplo, digamos que eu tenho uma parcela de 100 reais de uma academia de ginástica. Digamos que eu tenho uma parcela de 100 reais, certo? De um curso de línguas, por exemplo, que era presencial e agora está através de videoconferência, através das plataformas online. O que é que eles estão fazendo? Esse mês você vai pagar 30 reais, vai sobrar 70. Quando você começar a pagar um valor cheio depois que todo esse processo passar, eu vou abater esses 30 reais do que você está pagando lá na frente. Então, eu vou fazendo o equilíbrio das parcelas com os saldos que você está deixando de pagar. E o que é esses 30 reais? O que são esses 30 reais que o negócio colocou como pagamento mínimo? Ele foi lá no fluxo de caixa dele e ele viu quanto é que ele precisa minimamente para garantir a liquidez do negócio nesse período. Então, não é aleatório. Eu preciso saber qual é o valor mínimo para o meu negócio sobreviver. Então, qual é o total de despesas? Como a Eloísa está colocando aqui. Então, o ponto de equilíbrio é importante porque esse ponto de equilíbrio é que vai me dizer se o meu negócio vai ter liquidez, o saldo, a gente brinca, azul de Sebrae, ele vai ser azul, certo? Ou se ele vai ser vermelho, certo? Se ele vai ficar negativo. Então, o desafio de todo mundo aqui, aí eu chamo para esse desafio é olhar o saldo azul. Então, esse desafio de olhar o saldo azul é o saldo que eu vou ter para garantir a sobrevivência do meu negócio e no momento que eu precisar da arrancada do meu negócio, porque isso tudo passa, isso tudo vai passar como todas as crises nós já enfrentamos. Só que só vai sobreviver quem conseguir se planejar de agora, certo? Então vai chegar o momento que a gente vai estar fazendo lives aqui, não é, Rodrigo? Não mais de como enfrentar a crise, mas de como aproveitar as oportunidades para alavancar o seu negócio depois que a crise passar. Uma crise que a gente ainda não sabe quantos meses. A gente tem alguns prognósticos de algumas grandes agências que inclusive eles modulam para cada segmento de negócio eu vou ter um impacto inicial e para outros segmentos esses impactos vão ser lá na frente. Então, por exemplo, para quem trabalha com turismo, para quem trabalha com setor de eventos, para quem trabalha, para quem tem negócios voltados para a hotelaria, o que é que acontece? Esses negócios vão ter um impacto nesse momento, nesse momento inicial. Enquanto que os serviços de delivery, muitos, muitos cresceram. Fiquei sabendo hoje que em Sergipe está com problema de embalagem, embalagens para os deliveries. Por quê? Porque essa demanda de embalagem não estava prevista. Ou seja, eu não tinha essa demanda de serviços em delivery. Então, já tem alguns negócios que já estão mudando o que é que tem de oportunidade agora, mudando o seu modelo de negócio ou então incrementando alguma atividade ou algum serviço que a gente tem agora que eles possam atender essas oportunidades que vão surgindo ao longo do tempo. Então, lá na unidade de ambiente de negócios, lá do Sebrae, o que é que a gente faz? A gente está com a perspectiva de municípios fazerem a contratação dos microempreendedores individuais para fazer, por exemplo, as máscaras de pano que o Ministério da Saúde fez a liberação. É um negócio, é uma oportunidade de negócio que está sendo lançado agora. A gente também está, por essa semana, soltando material, ensinando como é que o município faz a contratação e ensinando como é que os microempreendedores podem fazer a padronização desse insumo, desse material que o mercado está demandando. Então, ou seja, tem que ficar atento também no mercado porque eu posso ter oportunidades sendo lançadas por agora e eu preciso ficar atento a isso. Isso mesmo. E assim, bem interessante que o fluxo de caixa não é difícil de ser feito. A questão do fluxo de caixa é que ele é trabalhoso no sentido que são várias informações. E se eu não tenho a rotina de anotar as coisas, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer o fluxo de caixa. Então, imagina assim, o fluxo de caixa simplesmente vai dizer o seguinte, ó, quanto é que você tem para pagar em maio, junho e julho? Ah, não sei. Se você tivesse feito o fluxo de caixa, você ia saber. Então, assim, são situações que você vai somente juntando informações de vários setores de empresas. Exemplo, lá do contas a receber, do contas a pagar, né? Será que é porque, assim, infelizmente, muitas vezes, nós não anotamos as coisas. E aí, acaba passando, principalmente o pequeno, porque está preocupado também em vender com todas as coisas, e acaba... E uma coisa que é interessante no fluxo de caixa é que tem decisões simples que a gente pode tomar que vai fazer com que a gente pague menos juros ou até não pague nenhum juros. Um grande exemplo que a gente pode citar, assim, vamos ver, se eu percebo que todas as minhas contas, a maioria das minhas contas eu recebo lá para o dia 15. Por que eu vou colocar para eu pagar um fornecedor no dia 2? Sim. Aí, eu não tenho dinheiro no dia 2, vou usar cheque especial, pagar juros no cheque especial, podendo negociar com o fornecedor que as faturas vem vencer dia 2, começa a vencer dia 17, dia 18, para que eu possa primeiro receber do meu cliente para depois pagar. Então, assim, o caixa nos dá essas informações. Uma coisa bem interessante que a gente trabalha muito no treinamento de gestão financeira aqui no SEBRAE, que é justamente o quê? Um exemplo bem interessante que a gente tem. O pessoal está colocando aí que o seu áudio está baixo, Rodrigo. Ah, consegue escutar agora? Está melhor? Agora está melhor. Um exemplo que a gente tem muito é o seguinte, vamos ver. Eu tenho lá no dia 10 para pagar um valor, e esse valor, eu estou vendo que eu não tenho dinheiro. Eu, no fluxo de caixa, percebendo que no dia 10 não vou ter, eu posso ter várias alternativas entre elas. Dar um desconto para o cliente antecipar para poder não pagar tantos juros, ou fazer uma promoção relâmpago na empresa. Promoção relâmpago, compra aqui só... Se for em dinheiro, e faz, justamente, já tem o dinheiro para poder pagar aquela despesa, aquela saída, e não precisar ir para banco ou pegar empréstimo. Você vê que pode ser tomada uma decisão através de quê? De fluxo de caixa. Mas se eu não sei quanto eu tenho, quanto eu vou ter naquele dia, não tenho como tomar essa decisão. Eu vou ter aquele empresário que uma vez eu escutei numa consultoria de um empresário bem assim, eu sou empresário do susto. Aí eu disse, o que é empresário do susto? Isso não é assim. O empresário do susto está morrendo agora. Vai pagar, olha o boleto, entra no extrato bancário e não tem dinheiro. Toma o susto e eu puxei para pagar o meu limite de crédito. Será que você quer ser empresário do susto? Se você tem uma ferramenta para não estar tomando o susto, tem que ter cuidado que o susto pode dar em parte também, né? Sim, com certeza. Aí o Império Malu está colocando. Vamos ver se na prática vai ser assim. Bom, tenta fazer, Império Malu. Tenta, pega a cartilhazinha. Se tiver dúvida, entre em contato com o Sebrae, certo? Os telefones estão aí passando na tela, tem lá o site www.sebraesergipe.com.br Tem o 0800, que é o 0800-570-0800. Então, através desses canais, se tiver dúvida, entre em contato com o Sebrae. O Sebrae, né? Que está aí tomando todas as medidas e iniciativas, colocando toda a sua força de trabalho, certo? Para atender a maior quantidade de empresas sergipanas. Então, o nosso lema é nenhuma empresa a menos. E aí, a gente está movendo todas as forças, todo o nosso potencial, né? de todos os nossos profissionais, para que a gente possa estar disponível, certo? Para os empresários nesse momento. Então, se tiver dúvida, entre em contato lá com o Sebrae 0800. Vem a calinha e Priscila está colocando, né? 0800-570-0800, certo? Entre em contato. Ah, eu tenho dúvida do fluxo de caixa. Ah, eu não tenho fluxo de caixa, mas eu tenho dúvida se realmente eu seguir, né? O que está na cartilha. Essa semana, a gente vai estar disponibilizando também lá no site do Sebrae, esses pontos simples da cartilha em Excel, que aí você, com a planilha vinculada, que aí você já vai fazendo, né? As contas e a própria planilha já vai montando para você, certo? E você vai acompanhando os saltos dos negócios de vocês. Antes de dizer que é difícil, tenta. Entra lá, eles vão ver que está bem mais simples, certo? Para quem já fez fluxo, para quem já fez curso de fluxo de caixa e ficou traumatizado pela quantidade de planilhas, não se preocupa que a gente, ó, reduziu bastante as planilhazinhas, ó. A gente tem, tá vendo? Poucos quadros, mas são as informações relevantes que vocês necessitam para pelo menos saber se o saldo vai estar azul ou vermelho, certo? Para não tomar o curso. O Admilson, que a gente fez o quê? Não, primeiro eu coloco aqui o saldo, pronto. O primeiro passo é isso, não tem mais nada, só o saldo. O saldo que eu tenho na conta, corrente, o saldo que eu tenho se eu tiver alguma aplicação, o saldo que eu tenho no caixa, pronto, só isso. Depois disso, vamos lá colocar quanto você tem recebido hoje, quanto você tem de recebimentos que já foi. antes de colocar na cabeça que está difícil, gente, não está difícil, certo? Não está difícil. Chama algum filho seu que tem já uma idade, geralmente os filhos gostam de acompanhar os pais nos negócios, faz o jogo, junta com o seu filho lá, monta a planilhazinha, certo? A maioria das somas é só soma de somar e subtrair, algumas de multiplicar, mas está bem simples mesmo, certo? A gente extraiu, não é, Rodrigo? o essencial do fluxo de caixa. Então, monta, tem dificuldade, pede ajuda a alguém. Nos municípios, a gente tem os agentes de desenvolvimento, a gente chama só os ADs, que estão lá para poder auxiliar os negócios nos municípios e a gente tem esses ADs treinados, capacitados em ligação direta com o SEBRAE. Então, tem dúvida, procura, quem é o AD do meu município, quem é a pessoa que é responsável pela parte de desenvolvimento econômico no meu município, pede ajuda do AD, certo? Entre em contato com o SEBRAE, entre em contato com os nossos canais que a gente auxilia vocês, ok? A planilha de Excel a gente está disponibilizando amanhã, certo? Porque a gente preferiu fazer a live para explicar primeiro para não assustar, né? Então, é bem simples, a planilha no Excel, na verdade, é só a transcrição da planilhazinha aqui, ó, que a gente está lançando na cartilha e aí vocês vão preencher já vinculadas para vocês acompanharem os saldos, certo? Então, antes de fazer qualquer, tomar qualquer susto com a cartilha, entra, abre e vai fazendo, né? O passo a passo para poder ver se realmente os saldos de vocês contemplam nesse período. É, o Eduardo, o Edmilson, uma coisa bem interessante também no, na, na cartilha que nós temos é que, além de fazer o fluxo de caixa, você fica sabendo se você vai ter dinheiro ou não para tomar conta, na cartilha nós trabalhamos também uma técnica chamada ABC, né? Sim. desculpe, Ivânia, tem os AOS também. A Ivânia colocou aqui tem os AOS, eu desculpei também os AOS, tá? Isso mesmo. É o importante parceiro a nível local e a nível municipal. Então, na cartilha a gente trabalha também a parte dos produtos, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a parte de vender bastante, mas será que esse produto também está nos dando uma margem boa, então uma das coisas que a gente pode trabalhar também é verificar, será que eu estou vendendo tanto produto assim e esses produtos todos eu chego no final do mês e não consigo verificar logo, mas será que você está focando no seu produto que dá maior margem, né? Então uma das coisas que a gente trabalhou também na cartilha foi a curva ABC, justamente. A curva ABC. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa curva ABC? Então, a curva ABC na verdade é porque assim, você está ouvindo e não vamos nos tarde escolha por uma mercadoria ou por um fornecedor que me dá uma margem de lucro muito pequena do meu negócio, certo? E eu não tenho dinheiro para fazer a aquisição daquilo que me dá uma margem maior porque eu estou fazendo no achismo eu estou fazendo no susto, né Rodrigo? Então eu corro o risco de tomar a decisão para fazer a aquisição de insumos ou vender serviços que nesse momento eles não contribuem tanto para o caixa da empresa Então se eu tenho um recurso menor o ideal é que eu concentre esses recursos naquilo que dá mais lucro para o meu negócio Certo? Então ou seja, se eu tenho vamos lá, eu vendo roupa eu vendo vestuário masculino ou feminino Muitas das vezes a peça íntima por exemplo, ela é mais cara do que determinado tipo de roupa do que roupa de festa Então por exemplo, eu vou agora comprar roupa de festa ninguém nem está saindo, né? Então eu vou comprar roupa de festa agora eu vou investir em roupa para shows, para atividades externas? Não Ou seja, nesse momento eu tenho uma tendência para que determinado produto daquilo que eu venda ele tenha tanto uma saída maior como um percentual de lucro maior para a minha empresa Então no momento de tomar decisão eu vou favorecer esses produtos O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os produtos que eu vendo na minha na minha empresa na minha loja ou na minha prestadora de serviço Eu pego esses produtos e o que é que eu faço? Eu divido certo? Pela quantidade que eu vendo no mês e faço aquela relação de quanto de lucro financeiro ele me deu Depois eu divido pelo faturamento Aí ele vai me dar um percentual para dizer o seguinte Eita Esse material aqui Esse insumo ele representou 40% daquilo que eu faturei no mês E aí agora eu preciso tomar decisão Eu não tenho como manter todos os meus fornecedores O que é que eu vou fazer na hora de tomar decisão? Eu vou favorecer os fornecedores que vão dar tanto um lucro maior que vai dar maior renda no meu fluxo de caixa como também aquilo que eu tenho a perspectiva de uma maior comercialização um percentual maior de saída Por quê? Porque eu preciso ter o meu caixa azul Então lá na cartilha também a gente coloca uma planilhazinha só Curva ABC é bem complicada na sua teoria Foi o que a gente fez a gente simplificou isso a Curva ABC Então a Curva ABC na nossa planilhazinha ela é uma a planilha apenas onde você vai saber aquilo que contribui mais certo? para o seu negócio ou seja as mercadorias que no seu negócio certo? É isso aqui Está bem simples Está bem É o que a gente chama de margem de lucro Então Isso É uma maior margem de lucro para mim Uma coisa bem interessante E a gente está evitando usar os termos mais técnicos Planejamento e controles A gente não quis usar os termos técnicos justamente porque para poder tornar mais simples mesmo Planejamento e controle são fundamentais Fizemos o curso de gestão financeira e foi um divisor de águas O CEDAI Sergipe é um parceiro gigante gratidão Então o pessoal vê justamente que a gestão financeira ela é muito importante E através da gestão financeira que você começa a desenvolver várias coisas E a gestão financeira que é algo interessante não é somente para as empresas para a nossa vida também Com certeza Eu faço também o meu fluxo de caixa Então são situações que a gente começa a pensar E assim Nunca pense em fluxo de caixa Aí tem muita gente dizendo aqui Eu não faço Eu misturo a minha renda com a renda da empresa com a minha conta bancária A conta que eu pago As minhas contas pessoais é o cartão empresarial da empresa Eu nunca fiz fluxo de caixa Gente, não tem problema Faz daqui para frente Vamos planejar daqui para frente Ok Mas o importante é que vocês comecem E vocês façam O fluxo de caixa que a gente está aqui a gente começa com saldo Então a gente não precisa que você vá somar tudo para o assado Então quanto é que eu tenho em saldo hoje? Coloco lá Então começa a partir de agora O Sérgio está perguntando com relação a se tem algo focado também para o MEI Essa cartilha, Sérgio serve também para o MEI Ela está bem simples mesmo Certo? Não é que essa cartilha é somente para Miki, empresa emprego pequeno porte Essa cartilha é o objetivo nosso do Sebrae para fazer uma coisa bem simples que dá para atender tanto o MEI como a Miki, empresa e a empresa de pequeno porte Então está para todo o público Sim O Império Malu Aí o Império Malu vai aproveitar aí para dizer o seguinte você não mistura mais tudo A partir de amanhã você misturava Ou seja a partir de amanhã por mais simples que seja uma folha de caderno anota lá o que eu gastei hoje meu com que recurso eu gastei isso com que dinheiro eu gastei e aquilo que eu paguei da empresa e se eu usei o dinheiro da empresa ou usei o meu dinheiro particular ou se nas minhas contas particulares eu usei o dinheiro da empresa faz de forma simples certo? Não precisa entrar agora naqueles argumentos técnicos naquelas políticas vamos fazer o mais simples possível certo? O importante é que no final você saiba quanto tem para receber quanto tem caixa quanto tem para receber quanto tem para pagar e o que é que sobra disso ok? Para hoje para daqui a uma semana para o mês que vem para daqui a dois meses três meses vocês vão ampliando certo? Esse cenário vão ampliando essa faixa de planejamento começa a fazer curtinho faz o seguinte vamos fazer dessa semana vamos fazer dessa semana amanhã antes de você fazer qualquer pagamento ou qualquer negociação senta e faz por mais simples que seja não se preocupe se está certo ou errado tenta primeiro isso até porque assim amanhã você pega o que? pega logo o seu saldo do que você tem para pagar amanhã pronto já vai colocando depois vai colocando o que tem para pagar depois de amanhã e aí vai não é que você vai conseguir no primeiro dia já montar 100% você vai montando à medida que vai acontecendo os fatos exatamente está falando para poder fazer uma reprise dessa live a live vai ficar gravada viu Vera isso Vera ela fica disponibilizada lá no portal do Sebrae vai ficar lá no canal você está pedindo dizendo que o pessoal está ligando pedindo para fazer uma reprise dela não se preocupe que vai ficar aí gravada assim para outra coisa indiquem indiquem vão lá na página do Sebrae curtam a página do Sebrae acompanhem as publicações do Sebrae tanto na parte principal das redes sociais quanto lá nos stories entra lá acompanha porque a gente todo dia a equipe do Sebrae está lá disponibilizando tanto a equipe de técnicos consultores gerentes gestores como a equipe de comunicação certo estão disponibilizando várias ferramentas várias dicas então acompanha indique os negócios que vocês conhecem vamos criar uma grande rede do bem para a sobrevivência desses negócios certo porque eu estou colocando o seguinte sempre coloco ninguém vai conseguir sobreviver sozinho a gente só vai conseguir sobreviver passar inclusive nos negócios se nós tivermos uma grande rede onde a gente se sustente seja em informação ou seja na tomada de decisões então ou seja não está aqui viu que alguém não está aqui indica pede para assistir faz o reprise tem dúvidas entre em contato com o Sebrae pede auxílio de um consultor entre em contato com o técnico entre em contato com a unidade de atendimento certo não sofra sozinho traz o sofrimento para a gente para a gente sofrer junto e a gente desistificar isso não é isso e a gente ter outras alternativas para vocês certo isso então nós estamos justamente nessa disposição então assim o foco hoje que nós temos com fluxo de caixa nesse momento de crise é ter o foco na liquidez que é tomar ter o dinheiro justamente para poder pagar as contas então às vezes assim quantas e quantas empresas às vezes acabam tendo problema financeiro e acabam nem conseguindo pagar as contas porque pega o dinheiro e imobiliza logo então eu fico até brincando um exemplo que a gente fala não, começa a ganhar dinheiro vou logo comprar um carro e aí vou logo comprar e aí acaba será que você tem condições de ter esse carro agora e aí começa então alguns investimentos que estava pensando em fazer também é hora de repensar tem alguns investimentos que você pode pensar e antecipar alguns investimentos eu conheço empresários que tem alguns projetos que estavam engavetados que iriam colocar daqui a 5, 6 meses e aí antecipou e colocou logo mas porque está gerando já renda mas tem outros investimentos que não tem necessidade de fazer agora até porque são investimentos que podem afetar muito o caixa então são situações que tem que ter cuidado com relação a isso e com outros exatamente e assim outra coisa também Rodrigo só uma parte é que aí eu fiz o fluxo de caixa e no mês de maio porque a gente está no susto de abril ainda a gente ainda não entendeu a acomodação econômica que tudo isso está causando digamos que o meu fluxo de caixa em maio ele está dando um fluxo de caixa negativo aí eu digo opa deixa eu ver qual é a fonte de financiamento aí sim serve o empréstimo nesse momento para dizer o seguinte eu vou fazer um financiamento mas na verdade esse financiamento é para suprir nesse mês de maio que eu identifiquei que o meu fluxo de caixa vai estar negativo porque eu não fiz as melhores escolhas então os empréstimos eles servem para isso é para você garantir a liquidez da empresa certo então você pega esse valor para poder suprir esse saldo negativo desse mês e aí como você agora vai acompanhar o fluxo de caixa você vai fazer o que escolhas importantes para o seu negócio por isso que é importante tirar o negócio da vida pessoal porque o que eu tenho que fazer agora é resguardar o meu negócio então é importante por exemplo eu fazer a postergação da carga horária diminuir a carga horária dos meus funcionários não é importante eu manter os funcionários nesse período um exemplo por quê? porque eu tenho um novo modelo de negócio eu tenho uma nova mercadoria para vender mês que vem eu vou precisar daquele fornecedor daquele funcionário isso mesmo não é importante eu financiar esses dois meses por quê? porque a minha retomada para daqui a dois meses eu vou precisar daquela força de trabalho eu estou vendo muita gente demitindo indistintamente não é isso toda a sua força de trabalho é uma grande parte e não está fazendo a classificação para saber que aquele profissional para muitos gente tem muitos negócios que o negócio é o profissional que você contrata isso mesmo padeiro se você demite o padeiro e você não sabe fazer pão outra coisa se você demite o padeiro e você não sabe fazer pão para daqui a dois meses você vai ter problema não é isso? então ou seja essas escolhas o fluxo de caixa ele serve também para isso isso mesmo porque assim o que acontece nem sempre a demissão é a melhor opção porque o que acontece quando você faz a demissão dependendo do tempo de serviço do funcionário você tem todo o FGTS para pagar você tem tudo aquilo que vai fazer com que muitas vezes você fique sem o caixa também sem o dinheiro do caixa não tem que ter e outras alternativas que tem que o governo tem feito a redução de jornada tudo aquilo você pode ter aquela de 70% 50% você pode ter uma férias mesmo as férias aqueles funcionários de vocês que não tem férias vencidas ou seja não está em período aquisitivo de férias a flexibilização permitiu que vocês pudessem antecipar férias antecipar feriado ou seja tem uma série de regrinhas de flexibilização mas é como eu falei é cada negócio de forma individual fazer análise então eu analiso o meu negócio individual mas no momento de se tomar decisões no momento de buscar alternativas eu busco quem sabe eu busco o SEBRAE converso com o meu contador converso com a minha rede de empresários muitos municípios tem redes de empresários fortes converso com a minha rede procuro outros empresários do mesmo segmento para saber como é que eles estão lidando com determinados tipos de problemas ou seja não se isolem principalmente agora que a gente tem essa quarentena de ficar em casa faça videoconferências entre em contato com outros empresários marque conversas com eles busque informações no SEBRAE nós temos vários grupos de segmentos econômicos que a gente atende nós estamos fazendo várias lives várias videoconferências com vários empresários auxiliando mostrando o que eu não estou sozinho nessa então muitas das vezes aquilo que é um problema para mim o outro com o mesmo negócio que eu tenho tomou um tipo de decisão que eu não pensei porque eu estava desesperado porque eu não me planejei ou eu não enxerguei aquela saída então ou seja conversar com o outro nesse momento também ele é um momento de inspiração para o meu negócio então não se isolem certo não fiquem sofrendo sozinhos não sofram sozinhos vamos criar como eu coloquei vamos criar essa grande rede do bem aí certo auxiliando os empresários então por exemplo vi uma coisa interessante lá no portal nas redes sociais do SEBRAE marca aquele empresário que você acha que você acredita que está precisando daquela informação certo a live vai estar disponibilizada retransmite manda para outros certo porque compartilha o link do youtube exatamente pega a cartilha a cartilha ela está de forma digital pode mandar para todos os empresários certo para todo mundo que você conhece para que para que a gente possa fazer essa movimentação econômica e aí a gente construa esse clima mesmo em todo esse cenário a gente construa um clima de reconstrução né ou seja a gente construa um clima de alternativas e perspectivas certo vamos tentar enxergar oportunidades nesse cenário não estou dizendo que é fácil mas se a gente não fizer a gente também nunca vai saber se é fácil ou difícil ok então antes de fazer qualquer coisa então primeiro olha para dentro do seu negócio e depois o que você precisa fazer precisa não se sentir só saber que a crise está pegando todo mundo instintamente certo quem vai se salvar dessa crise é quem tiver um melhor planejamento e quem conseguir enxergar alternativas certo para a sobrevivência do seu negócio seja comercializando vendendo prestando serviço com o que faz ou seja alternando o seu negócio mudando o seu modelo de negócio porque enxergou uma oportunidade agora isso mesmo muita gente aí ganhando dinheiro na crise certo e tem até uma coisa algo bem interessante também de isso que a gente pode falar com relação fluxo de caixa vamos ver um exemplo eu estou numa situação bem confortável eu vejo que meu fluxo de caixa eu estou tendo dinheiro e o governo fez essa postergação do CIMI nacional por exemplo lá para 20 de outubro eu tenho dinheiro agora vou pagar agora mas se eu pagar agora eu vou pagar tudo bem não vou ter uma dívida mas se eu pegar esse dinheiro reservar aplicar sei lá uns 30 mil que eu tenho de CIMI nacional para pagar e ganhar dinheiro em cima desse valor aumentando minhas entradas até lá 20 de outubro quando vai vencer como é que eu vou saber através justamente do fluxo de caixa então o fluxo de caixa também não é só para saber quanto a gente está devendo e tomar decisão só do ruim e não das saídas ele também está ligado a o que? algumas estratégias que nós podemos tomar para ganhar dinheiro com dinheiro que já está no caixa porque no caixa muitas vezes somente na conta corrente no caixa dinheiro parado também não rende e aí tem várias alternativas e aplicações que você pode fazer para que com essa postergação porque a pessoa tem logo a ideia assim não vou antecipar logo tudo porque eu não sei se eu vou ter dinheiro lá na frente mas não é melhor guardar o que você tem para gastar lá na frente e ganhar dinheiro com esse que você tem então são situações é bem interessante que a cartilha depois vai ter outras versões e uma das versões que a gente vai ter é justamente estratégias e ações para análise desse fluxo de caixa a cartilha na verdade já vou até adiantar a gente tem alguns companheiros e alguns amigos do Sebrae vou adiantar que na verdade nós temos nós vamos ter cinco volumes desse material o primeiro é o fluxo de caixa mas nós vamos ter na verdade é um grande guia de como superar a crise então o primeiro é garantir o fluxo de caixa o segundo é montagem de estratégias e ações ou seja eu tenho um fluxo de caixa mas agora eu preciso tomar decisões em termos de negócio certo? então a gente já está montando a de estratégias e ações nós vamos ter negociações e prazo não é só negociação de tributo mas de que forma você negocia também com o seu fornecedor de que forma você negocia a sua prestação de serviço de que forma você pode negociar não é isso? aquilo que você produz nós vamos ter também definição de prioridades e também a gente vai fazer a parte de levantamento de despesas então é um grande guia de enfrentamento da crise certo? um pacote completo que a gente vai entregar e aí a gente vai tendo lives pra poder explicar esse material certo? pra que? quero ver daqui a alguns meses a gente possa estar fazendo lives de oportunidades de negócio de crescimento de mercado porque o mercado ele é cíclico eu vi agora que o FMI essa semana está comparando que a crise da pandemia agora ela vai ser pior do que a crise da quebra da bolsa de Nova York de 29 que é considerado a ecatoga econômica mundial só que depois da crise de 29 nós tivemos vários segmentos econômicos que deram um grande boom um grande boom ou seja a parte de petróleo e gás teve um grande boom depois da quebra de 29 os mercados imobiliários teve um grande incentivo depois da quebra de 29 nós tivemos segmentos de mercado que cresceram vertiginosamente depois da quebra da bolsa de 29 certo então a gente precisa estar atento pra que pra que nesse período agora a gente precisa o que segurar nesse momento é segurar o desespero ok então eu não posso me desesperar não é fácil gente não estou dizendo que é fácil não tá mas eu não posso me desesperar como é que eu não me desespero eu tendo informação muitas vezes eu me desespero porque eu não tenho nada eu não tenho nenhum dado eu não sei nem quanto é que eu tô devendo isso enquanto empresa eu não sei nem o que que eu tenho de estoque eu não sei nem se o meu estoque que eu tenho hoje ele me garante vendas para o mês que vem então ou seja eu não sei se esse fornecedor que eu estou não pagando a fatura é o fornecedor é a galinha dos ovos de ouro do meu negócio então ou seja eu tenho que resguardar esse fornecedor porque quando chegar em maio eu vou vender o que? se eu não tenho dinheiro pra comprar mercadoria e eu favoreci a compra de uma mercadoria hoje que não dá não é isso que não vai me dar lucro substancial pro meu negócio então o importante é ter esse equilíbrio se segurar com as informações entrou em desespero liga pro SEBRAE tenta ir em contato com o consultor liga lá 0800 570 0800 0800 isso e aí um um atendente um colaborador do SEBRAE ele vai direcionar a sua demanda certo e aí a gente vai ter grandes especialistas isso para poder suprir essas dúvidas que vocês têm a gente sofre junto tem muita gente que a gente não é Rodrigo tem muita coisa que a gente também precisa estudar tem muita coisa que a gente vai atrás de dados e informações porque na verdade é tudo novo mas o que que acontece como a gente não está dentro do problema porque a gente não está dentro do negócio muitas das vezes a gente acaba enxergando outras alternativas que vocês no desespero isso podem tomar uma decisão porque se desesperaram nesse momento só para só para uma partezinha eu conheço gente que está fazendo sabe como com a postergação dos impostos tem o dinheiro para pagar o imposto mas o que foi que pensou eu descobri agora que eu tenho esse nicho de mercado aqui pegam o dinheiro que era para pagar o imposto estão aplicando nesse negócio nesse modelo de negócio que eles identificaram agora ou nesse produto que eles estão vendendo agora porque eles identificaram que é o que está dando lucro nesse momento de crise o que é que eles estão fazendo postergaram o tributo e estão reinvestindo em alguns segmentos do negócio é algumas partes do negócio para quê? para ter receita para ter mais receita isso porque exatamente essa sobrevivência e Edmilson só um recadinho aqui porque a nossa lábita não chega Wesley tem vários cursos gratuitos Wesley está perguntando aqui tem lá sebraisegipe.com.br vários cursos gratuitos de várias áreas porque senão o Instagram vai derrubar a gente já estamos chegando aqui no nosso canal muito rápido amanhã amanhã a gente tem outra live às 17 horas que vai ser sobre o Sebrae Tech certo? e às 19 horas vai ser sobre linhas de crédito do Ubanese o banco do estado do Sergipe então não vamos ter o medo por fé atitude e planejamento isso mesmo pessoal muito obrigado queremos agradecer a audiência de vocês queria que vocês compartilhem vai ficar salvo no Sebrae no Youtube do Sebrae vai estar no IGTV então se vocês puderem compartilhar vamos compartilhar a informação e eu vou deixar Edmilson para você falar a consideração final para a gente que já vai cair consideração final trabalhar em rede então consideração final primeiro ponto não sofrer sozinho trabalhar em rede o que é trabalhar em rede é uma ligação que você faz para um outro parceiro seu que também trabalha com o mesmo negócio é entrar em contato com o seu fornecedor colocar as dúvidas colocar as suas angústias com o seu fornecedor trabalhar em rede é conversar com o seu cliente não é isso? então pegar o seu cliente e ter um canal de comunicação com ele não é isso? ou seja estabelecer esse canal de comunicação com os seus clientes também trabalhar em rede segundo passo manter liquidez do negócio como é que eu faço isso? o volume de receita tem que ser maior do que aquilo que eu gasto por mês e eu preciso saber o que escolher pagar e eu preciso saber o que é que eu vou escolher de recurso para poder entrar na minha empresa ou seja eu preciso ter esses elementos para que? para eu enfrentar esse momento e daqui a pouco a gente vai estar trabalhando não esqueçam a gente vai estar fazendo convites em determinados momentos para a gente estar trabalhando retomada de negócios certo? vi aí que tem gente pedindo fazer live com relação a partir de eventos casamentos formaturas aniversários a gente vai estar planejando isso para alguns segmentos acompanhe a página do Sebrae certo? agradecemos a presença de todos todo mundo junto para enfrentar da melhor forma com estratégia e planejamento e contem conosco contem com o Sebrae porque nós somos parceiros dos brasileiros e nenhum negócio é menos isso mesmo então um grande abraço pessoal então vamos começar a partir de amanhã fazer o nosso fluxo de caixa pega cartilha é o desafio e vê se é o nosso desafio começa com o que vai vencer amanhã e aí vai fazendo aos pouquinhos então um grande abraço pessoal e vamos compartilhar e o Sebrae está sempre à sua disposição e quando postou qualquer coisa coloca a hashtag Sebrae para a gente saber o que vocês estão fazendo coloca lá hashtag Sebrae e a gente também usar nenhum negócio a menos então postou qualquer coisa a gente tem outras ferramentas também por exemplo o Mercado Azul que está fazendo o cadastro dos seus negócios a título local nós temos lá o portalzinho de delivery então ou seja vamos divulgar vamos espalhar o que é que vocês estão fazendo para a gente criar esse grande movimento de otimismo porque a gente só consegue consumir se a gente tiver disponibilidade para consumir e isso é comportamento então a gente precisa garantir esse movimento de otimismo por mais que a gente tenha todos esses problemas garantir o otimismo para que? para que as pessoas consumam para que a gente também consuma e a gente possa girar a economia transformando os mecanismos de negociação hoje eu não tenho mais presencial ou em alguns casos eu até tenho mas eu preciso então aproveitar isso para quê? para fazer a fluidez do meu negócio sempre garantindo a liquidez do meu negócio nesse período para daqui a algum tempo alguns meses a gente possa trabalhar a retomada e a remodelagem desses negócios depois que a gente entender como tudo isso vai ficar isso mesmo então pessoal Sebrae Sergipe à sua disposição 0800 570 0800 e para quem entrou depois a cartilhazinha de fluxo de caixa está lá no sebrae sergipe .com.br downloads e também se tiver alguma dúvida entra lá às vezes a gente responde dúvida até no próprio perfil do Sebrae do Instagram a gente entra lá pede a visitar a cartilha que aí a gente manda o link para vocês tá bom? Ok então muito obrigado pessoal Obrigado e até a próxima que eu vejo na próxima aí acompanhando e aí tchau tchau Obrigado.